De Rei Leão. Bora lá. Bora lá. Eu sempre esse negócio tá gravando. Se não tiver gravando, a gente pede a gravação inteira. É aquele momento que você compra o equipamento, não testou ainda. Não, não testou. Mas você grava porque o dever chama. O dever chama. Vamos ver se as pessoas estão nos escutando. Tem a musiquinha ao fundo aqui. Não, tem a filha sonora. É a de blog. Tem a pizzaria, tá batendo prato, panela, talher. E aqui que a gente tem que olhar. Não pra cá. Pra cá. A gente tá batendo panela e prato porque a gente tá na pizzaria, né? Por quê? Quem é o senhor? Quem é o senhor? Eu sou o Paulo do site Cantina do Moço. A gente também tem canal no YouTube, podcast, Twitch, tem tudo. Cantina do Moço. Então é isso aí. Lá do Cantina do Moço. Só jogar no Google que você encontra a gente. Tá. E hoje a gente tá aqui pra falar de Rei Leão. A gente acabou de assistir Rei Leão. Viemos aqui almoçar e eu tô aproveitando pra gravar já, adiantar. Rei Leão, o remake em live action da Disney. Live action. É animação. É animação live action. É maneiro. O pessoal tá falando live action. Eu não sei de onde o povo tira essa ideia de que é live action. É porque é 100% animado, né? O cara que animou deve chorar quando a gente fala live action. Pois é, né? É uma animação realista. Vamos colocar assim. É animação realista, mas é a animação. Mas é uma animação. É animação. E o que o senhor achou da animação live action real, falsa, fake? Cara, sendo bem sincero, eu gostei porque eu gostava do primeiro, do desenho. Você gostou por causa da nostalgia? Sim, também. Mas é porque assim, não é um... É um... Totalmente é a mesma coisa. Você vai assistir e sim, é o desenho. O que você assistiu no desenho tá ali com uma coisinha ou outra que você percebe que eles aumentaram na cena. Pra poder dar mais tempo, pra dar uma cara mais de filme, né? Porque o desenho tem uma hora e meia, uma hora e quarenta, talvez. Esse tem quanto tempo? Tem duas horas. Tem duas horas? É. Tem duas horas. Quase duas horas. Então, tipo... Foi mais isso. Mas o filme sim é muito bom. Rei Leão é muito bom. Eu gosto muito da história. Então, mas aí foi o lance da nostalgia. É, pra colocar e deixar em perspectiva, eu revi Rei Leão no cinema legendado, original. Eu acho que lançou num clássicos aí do cinema nesse ano. Direto pra ser legal. É, e eu fui assistir Rei Leão. Também confesso que Rei Leão não é, tá longe de ser uma das minhas animações preferidas. Gosto, sei que é bom, dou o braço até você, sim, é uma boa animação, mas eu não colocaria... Eu acho que dificilmente entraria entre as dez animações que eu gosto. Tem muitas outras que eu gosto mais, mas não dá pra dizer que não é uma boa animação. Tanto que concorreu, ganhou o Oscar, trilha sonora, um monte de coisa. É uma boa animação. Aí eles decidiram fazer esse remake, meio que quadra a quadra. Como você disse, tem alguma alteração? Tem alguma mudança? Mas é bem básica. É algo que, tipo, só quem assistiu agora, ou assistiu várias vezes, que percebe. Tanto que uma coisa até que eu tava pensando assim, que agora a gente conversando sobre isso. Quando você assiste, por exemplo, o desenho. A gente até falou isso vindo pra cá. Por ser uma coisa animada, por ser algo que dá mais trabalho, expressões faciais dão mais trabalho pra fazer. Então, algumas falas que no desenho casou, você lembra do jeito que o personagem se comportou, da animação? Então, peraí, peraí. Mas antes de chegar na parte técnica, a história é a mesma. Exatamente, é a mesma coisa. Mudou nada. Se alguém te contar um spoiler aí do Rei Leão, não tem spoiler, porque é passo a passo o que a animação fez. Tem uma coisa que eu diria que é, tipo assim, não é diferente da história, mas é um pequeno detalhe. Não chega a ser isso. Eu fiquei curioso agora. Eu fiquei curioso agora. O que é que... O Whisky. Se for spoiler, aparece aqui spoiler. O Scar não conhecia as hienas. Quando ele chega nas hienas no desenho, parece que ele já se conhece há um tempo. Ele já conhecia? E do... Você achou que ele não conhecia? Do filme, não. Porque quando ele chegou, as hienas não falaram como quem já conhecesse o Scar. Falaram como quem, tipo, o que você quer? Ele propôs a ideia dele. Isso eu achei até legal, porque fez até mais sentido. Quando tivesse uma explicação pra ele estar indo atrás das hienas. Não, tipo, nossa, do nada ele já conhece as hienas. Já conspirava antes, entendeu? Isso foi uma coisa que eu peguei. Pode ser. Não peguei isso. Mas pode fazer sentido isso aí, sim. Ele não conhecia a hiena. Jogou a ideia pra elas. Então, em termos de história, nem tem muito realmente o que falar. É a história básica do Rei Leão. A história bonitinha do Rei Leão. O Simba sofre, vira rei. O Faça morre. O Faça morre. Esse é um spoiler que ninguém sabe. Ninguém sabe disso. É, não tem grandes diferenças, não. É mais ou menos a mesma coisa de sempre. A parte técnica que eu acho legal de falar é que eu achei a computação gráfica extraordinária. É lindo. É muito bonito. Tem um ou outro momento, tipo, tem uma hora que ele conversa com o Antílope, que eu achei o Antílope meio feicão. Assim, o Antílope, assim, teve um que eu, no começo, na hora que canta o Ciclo Sem Fim, teve um pulando que mostra todos os animais, essa cena bonita. Sim. O começo do filme é idêntico ao desenho. Quadra a quadra. É tipo, é bizarramente idêntico. Mas tem um que corre, que tem um bichinho que pula de jeito que realmente você percebe que é um computador. Que é fakezinho. Mas é algo assim que passa. É, no geral isso não incomoda. Tanto não incomoda que era o que você estava falando. As expressões, eles não colocam expressões nos bichos, porque eles são animais. Animais não têm expressões. Não arregalam o olho, não sorri que nem a gente. Então eles não fizeram esse tipo de coisa. É, talvez, o grande pecado do filme. Entendo eles não fazerem isso porque eles querem fazer algo muito real, realista. Aliás, é um live action, né? Colocar o olho para ser bem difícil. Mas então, mas não fica a impressão, você assistia aqueles filmes de animais da própria Disney, em que eles filmavam os cachorros e colocavam a boquinha para mexer? Sim. Não, o próprio Mowgli, que ele assistiu não faz muito tempo. Fala, vai, fale, fale. Não, os animais do Mowgli eu sentia mais expressão. Foi no da Disney mesmo. Sim, sim, sim. Não no da Netflix, no da Disney. Porque eu não... Comparando com o Mowgli, eu não gostei do Mowgli. Eu gostei muito mais do Rei Leão, com certeza. Eu não comprei o Mowgli em nenhum momento. Sim. Não comprei. Não comprei aquele macaco gigante. Não comprei nada nesse Mowgli, que é do Favreau também, da Disney. Não comprei nada. Eu gostei mais do Rei Leão nesse sentido. Rei Leão, eu compro mais os animais. Eu compro mais a trama. Mais real. A parte da briga dos animais, quando tem algum embate, uma caça, por exemplo, a boca do ele é um sujeito de sangue, você fica aquele negócio, tipo, parece que eu estou vendo Animal Planet, sabe? É uma coisa mais real. Mas a questão da expressão que eu quis dizer, por exemplo, por ser quadro a quadro, por ser fala a fala tão certinho... Falta expressão. Você, às vezes, não tem como não comparar com o momento expressivo do desenho. Então, eu comentei com você no cinema isso. Levaram-se anos para colocar expressão nos olhos de personagens de computação gráfica. Era o mais difícil. As pessoas colocavam um sorriso, colocavam... Mas os olhos de computação gráfica, geralmente, eram, tipo, mortos, se for dizer essa palavra. E, infelizmente, o Rei Leão, por serem animais, eles não exploram essa parte dos olhos. Os olhos passarem emoção. Tem uma outra coisa que você vê o olho ali. Mas, sei lá, falta sobrancelha. Por exemplo, durante o filme eu ficava pensando que o meu cachorro, ele tem mais expressão que os animais do Rei Leão. Eu pensei a mesma coisa, justamente, até mesmo porque eu pensei que a expressão do animal, às vezes, fica mais na orelha também, né? É, tem aquela coisa na orelha. Mas, por exemplo, teve um foco, tiveram alguns momentos de foco em olhos, como, por exemplo, da Nala, do Simba mesmo, tipo, quando eram crianças ainda, que você sentia aquele, você sentia um pouco mais, sabe? O que tem mais expressão é o Timão. Sim, é verdade. Porque ele é... É o Siricato. O Siricato, ele já é naturalmente expressivo. Sim, é engraçado. Eles conseguiram fazer o Siricato. Aliás, essa dupla tá muito boa, eu gostei muito. Eles são os melhores do filme. Sim, é muito legal. Como eram na animação original, eles são os melhores do filme. Eu quero assistir o filme do Rei Leão, Hakuna Matata, o dia, começando com eles no cinema. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. O segundo pula, eu não gosto do segundo da animação, não gosto. É desnecessário, feito pra ganhar dinheiro. O terceiro, que é sob o ponto de vista dos dois, é bem divertido, eu gosto. Eu gosto. Isso é legal até porque a gente funciona muito bem. Você viu? Eu gosto muito. Esse é o mesmo de vida. Mas os dois funcionam muito bem. E, assim, falando ainda um pouco dos personagens, já que a gente tocou nesse assunto, eu, em particular, gostei bastante desse cara. Eu gostei mais do que eu esperava desse cara. Eu gostei mais. Eu esperava menos, até porque eu gosto muito do cara do Jeremy Irons. Eu revi o cara do Jeremy Irons cantando ontem e eu achei muito legal, senti falta disso. Mas eu acho que funcionou. Eu fui com uma expectativa baixa desse cara. Mas estava bem legal. Eu acho que funcionou. Valeu. Um ponto bem legal pra colocar também é que, querendo ou não, por ser uma live action, animação, a gente não tem um nome pra esse tipo de filme. Ainda. Ainda. Mas é dublado. Independente do que seja, vai ser ou dublado em português ou dublado em inglês. Sim, sim. Nós assistimos, no caso, o legendado em inglês, a dublagem original. Isso, a dublagem original. A gravação de voz original dos atores. Porque isso, na verdade, não é dublagem, né? É a original. Eles gravam o ator e fazem o... A captura de... A captura, isso. Em cima do ator. Do ator, a primeira voz. Mas o que eu quero dizer, então, por exemplo, eu assisti o Rei Leão, o desenho, sempre dublado. Eu cresci com o Rei Leão dublado. Então, quando, por exemplo, eu ia comparar as músicas, etc., toda hora vinha a tradução da dublagem na minha cabeça, tudo. E eu acho legal também focar, porque, assim, eu ouvi falar que estavam criticando um pouco a parte da sincronização de voz, de fala. Eu me incomodei. E etc. Eu percebi que em alguns momentos saía. Eu me incomodei. Mas não foi algo assim, eu não achei tão gritante quanto falar. Eu me incomodei. É que, como eu disse, eles teimaram em não botar expressão nos animais. Então, na hora que o bicho tá falando, parece que a voz não tá seguindo. Isso acontecia muito quando eles iam cantar uma coisa que gritava na música. Isso daí, tudo bem. Não é disso gritar, não vi. Eu percebi no diálogo. A imagem vai dar um ar mais alto, assim, tipo, parece que a boca do bicho é meio pouquinho. Uma coisa que me incomodou muito é, assim, a dublagem, em geral, do Timão e do Pumba estão muito boas. O pai do Simba, o Mufasa, é o pai original. No geral tá legal, mas eu não gostei do Danny Glover. Do... Não, o Danny Glover é o velho. É o Simba. Você fala do Simba criança? Não, não é Danny Glover o nome do ator. Ah, ele é o Gambit. Ele tem o nome em inglês e tem o nome dele de música e o nome de ator. Donald Grover. Donald, isso. Donald, não é Danny. Eu falei Danny. Danny é o ator antigo. Eu tive um problema com ele dublando o Rei Leão. Não sei como é que vai ser em português. Mas, por exemplo, o Rei Leão Mufasa, ele tem a voz do Darth Vader. Sabe? A voz do original é a voz do rei. Ele é um rei que fala grosso, papapá. A hora que vem o Simba. O Simba fala meio assim. Parece até o Mickey às vezes. Me incomodou. Me incomodou. A Nala, que é a Beyoncé, né? A Nala. Ela funciona. Não, ela funciona perfeitamente. A voz da Nala dá uma presença maior do Simba nos momentos que ele teria que ter mais presença. Não achei que o Donald Glover foi uma boa escolha para ser o Rei Leão. Não achei. Não achei ruim, mas faltou um pouco. Falta. Ele não tem presença para ser um leão. Sabe? Um leão falando grosso. Eu sou foda. Eu vou destruir tudo. Mas aí fica aquele negócio. Eu não lembro quem foi o dublador do Simba. Vamos salvar todo mundo. Quem foi o dublador do Simba? O original, o Macho Broderick, que fez o Ferris Bueller. Ele era o dublador original do Simba na versão americana. Era o Macho Broderick. Diferente. Não, diferente. Diferente. Talvez eles tenham escolhido. Se bem que o Macho Broderick também era cantor. O Macho Broderick, para quem não sabe, é o cara que faz o Ferris. Antes dele ser ator de cinema, ele era ator de teatro e ele fazia brother. Ele cantava. Então, cantar para ele também não era tão difícil quanto o Glover, que já é o gambino lá. Sim. Que faz. Aliás, assim, na parte que ele canta, não tem como reclamar. Não, na parte que ele canta, não tem como reclamar. Maravilhoso. Mas, de verdade, eu acho que me incomodava olhar aquele leão fodástico. Composo. Eu sou foda. Aquela voz meio assim. É legal que eles chamaram até o mesmo ator do Aslan para fazer o pai dele, né? O pessoal estava brincando com isso. Eu não sei, né? Estou brincando com o leão. Mas, assim, olhando do âmbito geral, é um filme legal. Acho que vale sim o ingresso de cinema. Eu, pelo menos, gosto. Funciona, funciona, funciona. Falta um pouco de emoção. Até porque eles teimaram em fazer muito real. Sim. Poderiam ter feito... Por exemplo, tem aquele... Como diz, não tem como ser spoiler, porque isso aqui é o Rei Leão de 25 anos atrás. Tem aquele momento em que eles colocam o Timon e o Pumba de isca para as hienas, a hora que eles estão chegando na terra lá do Simba. No cinema, no original, na animação, é muito, mas muito mais legal aquilo. Sim, é bem diferente. Porque eles te permitiam, né? É uma coisa até que, tipo, vale colocar. Porque, por exemplo, pelo que eu percebi, todas as músicas estão. Em todos os momentos, todas as músicas do desenho estão. Eu não conheço todas, mas todas as que apareceram, eu me lembrei. Eu me lembrei do desenho. Vamos colocar aí duas músicas que tem o momento psicodélico, que é a música do Scar e a música do Simba, que é o Quero Ser Rei, aquele canto. No desenho, as duas. Tem um momento louco, que acontece alguma coisa, o Scar tem aquele jogo de luz, etc. No filme, não vai ter. Vai ser, eles vão cantar, vai ser a mesma letra, vai ser legal, vai ser mais duro. É tudo duro. Vai ser mais pé no chão. É tudo duro. É legal, mas... Aliás, essa é uma boa definição desse filme. Se alguém me perguntar, o Rei Leão é bom, eu vou responder. É duro. Sim. É duro, porque é, falta malemolência. Isso, seria isso. Eles focaram muito no real, 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 e falta malemolência. Meu cachorro tem mais expressão que os animais lá. Mas é um filme legal e apela, assim, pra... Sim, sim. Apela pra nostalgia. Sim. Querendo ou não, tipo, a gente na cabine ali dava pra ouvir pessoas flungando. Ah, mas tem uma pessoa ali atrás, que tava sentada atrás da gente, que eu não conheço, é uma menina, que ela me irrita profundamente. Que ela deve ter uns 25, 30 anos, e ela age como uma criança de 12 anos. Tadinha da menina. Não, me irrita, me irrita. Uma vez ela sentou atrás de mim. E aí, passava... Ah, hi, hi, hi. Ela é uma pessoa que tava se expressando bastante. Não, não é uma pessoa que me incomoda. Mas, assim, na hora que o Mufasa morreu, e não é spoiler isso, se você tomou esse spoiler, o Alan não tinha sido o Rei Leão clássico, mas, enfim. Mas o... Toca, querendo ou não, não tem como. Tipo, é uma cena clássica do cinema. Aquele momento dele sendo jogado, é uma coisa assim que todo filme imita. Você falou da morte do Mufasa? Isso. E eu achei sem... Sem força. Mas, então, isso que eu ia falar, ali não foi... Por exemplo, o jeito que o Scar joga o Mufasa, é a mesma coisa, a construção. Pãozinho. Mas chega num momento que fica diferente. Que eu não vou falar como que é, porque você queria assistir. Então, mas... Mas, realmente, ficou um pouquinho... Então, mas você falando isso, são dois momentos. Esse momento que o Mufasa morre, eu não senti esse impacto todo. E a cena final, quando o Simba recupera o Rei, eu também não senti esse impacto todo que tinha na animação. Eu realmente não senti. Você já percebe aquela coisa? Tá, aconteceu, legal, vem pra próxima cena. Sim, sim. Não, colocando desse jeito, é realmente... É, faltou um pouco de impacto. Acho que a apelação emocional do filme é pra nostalgia. É, 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 vai atingir quem é o que assistiu o Rei Leão há 25 anos e depois continua assistindo, né? Vai pra nostalgia 100%. Enquanto criança vai pra nostalgia 100% é o que eles estão apelando. Com certeza. Parte técnica, os leões, os animais não têm órgãos sexuais. Justo. Você não vai ver órgão sexual nenhum em nenhum animal do Rei Leão. Não vai ser igual... Hoje em dia até no videogame os animais têm isso. Sim, sim, sim. Não, não tem. Mas eles pouparam você de ver qualquer coisa malangando ali quando eles estão. Não, não tem, não tem. Eles realmente pegaram. Até porque aí na briga do... Cenas de briga de Scar, Simba no final. Essas coisas... A gente fala do final porque, como ele falou, é um remake que é o filme que já tem. É igualzinho, igualzinho. Então qualquer coisa, imagina, na hora que o close do Leão tem o bagulho lá, a sombra lá. Não tem nada, não tem nada, não tem nada palangando no filme. É, vai atingir a nostalgia. Vai. Eu não verei, não verei dublado em português. Eu pretendo ver. Não verei pra saber se é tão bom. Provavelmente você verá, porque vai chegar mais dublado em português do que o original legendado. Não sei, eu gostei. Não é uma coisa que eu também tenha gostado. Ó, muito gosto mais da animação. Como eu disse, eu revi a animação esse ano no cinema. Ela tem mais impacto em algumas cenas. Contando a melhor... E falta emoção nos bichos. Mas a parte técnica... A parte da floresta dos animais, da grama dos... Bichos, dos insetos, do céu. Tá tudo foda. A trilha sonora tá maravilhosa. Porque querendo ou não, a trilha sonora original é Elton John, né? É, o Elton John escreveu as músicas. Ele escreveu e algumas ele cantou. Então, tipo, você fica assim, é... Todo mundo... Não tem como você não... É impossível não comparar com a obra original. Vamos colocar assim. Mas, realmente, eles conseguiram pegar o Rei Leão e transformar em uma coisa real. Mas é tão real que perde... Que às vezes incomoda. Que perde um pouco da parte emocional que tinha no desenho. Então, vamos encerrar, que a gente já falou bastante. Falamos muito tempo pelo que eu vi ali. Falamos pelo que eu vi, falamos bastante. Então, o Rei Leão, veja no cinema, se você gosta. Vai atingir a sua nostalgia. Se você gosta de computação gráfica, vá também. Porque a computação gráfica tá sensacional. É um avanço. É uma evolução gigante que a gente tem. Eu acho inferior ao original, mas não é... Não é, tipo, jogar dinheiro fora. Não vai te incomodar. Vai falar, ai, que porcaria de filme é esse que eu tô vendo. Não vai te incomodar muito, não. Não, ele é um filme que vale seu ingresso. Ele foi muito bem feito. Você vê que teve a preocupação, assim, da construção do filme. Tipo, eles... O único pecado real do filme, na minha opinião, é a parte das expressões. Que fora é isso. Só que não é uma coisa, assim, que você fala, tipo, Nossa, eles foram burros de não fazer. Não, eles quiseram fazer tão real, que na parte de ser real não tem como colocar. Não tem como colocar, é. Então, esse é o maior pecado do filme. A gente fala mais de defeitos do que de qualidades. Porque não tem que falar das qualidades. Porque é o mesmo filme. É o mesmo filme. Tipo, se a gente vier pra você e falar que a história é fantástica, você já sabe. Então, não tem que falar mais. É mais isso. Então é isso. Se inscreve no seu canal. Qual é o seu canal mesmo? Pode entrar no Cantina do Moss. Procura a gente no YouTube. Vai pro nosso site. Vai ter a minha crítica lá. Pra você poder estar lendo. Eu vou estar escrevendo bastante coisa. E tem críticas de vários filmes. Também a gente tem o Spotify, o nosso podcast. Que a gente tem... Nossa senhora, quanta propaganda. A gente tem muita coisa. Eu tô vendo. Joga a Cantina do Moss que você vai encontrar a gente até na Twitch jogando videogame. É isso aí. É isso aí. Então se inscreve no canal Nerd Rabujento se você ainda não se inscreveu. E seja membro, porque os membros têm vídeos exclusivos no canal. Além de outras vantagens também. Então é isso aí. Valeu. E clica no sininho, hein. Não esquece também. Clica no sininho. Aliás, clicar no sininho as pessoas não... Tem um problema que eu descobri esses dias. As pessoas clicam no sininho, mas desligam a notificação do celular. Aí não adianta clicar no sininho. Deu na mesma. Deu na mesma. Isso. É o Mubaco aqui, ó. Falando com vocês. Mubaco. Mubaco. E bom, bem. Mubaco. 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 Oh, elé, 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 elé.